Sucesso a razão financeiro, menino, Robertinho 2, essa é nossa, hein, sucesso na nossa CD Sucesso a razão financeiro, menino, Robertinho 2, essa é nossa, hein, sucesso na nossa CD Sucesso a razão financeiro, menino, Robertinho 2, essa é nossa, hein, sucesso na nossa CD Sucesso a razão financeiro, menino, Robertinho 2, essa é nossa, hein, sucesso na nossa CD Sucesso a razão financeiro, menino, Robertinho 2, essa é nossa, hein, sucesso na nossa CD Sucesso a razão financeiro, menino, Robertinho 2, essa é nossa, hein, sucesso na nossa CD Eu quero ir E quando cheguei na festa com essa apiração, de novo aquele vai falar do seu coração Falei com sorteira, mas eu sou da qualquer um Eu não quero mais ouvir o cara da sua voz Não vou acreditar no que você me diz Deixei em quebra, caindo fora, só fiquei com o outro Não vou acreditar no nosso coração Falei com sorteira, caindo fora, só fiquei com o outro Não tem amizuado, é só de coração Pedaleia, menino Correia, o peixe e o mel Sucesso, morri Senosa Sucesso Ou se eu sair vou pra balada pra riar Eu vou paquerar, vou namorar Vou me divertir, deixar na noite me levar Eu vou arrasar, vou extravassar Ou se eu sair vou pra balada pra riar Tchau, tchau Ou se eu te deixar na noite me levar Eu vou arrasar, eu vou extravassar Essa condição, não é agitação A vida é uma festa, é uma festa Quero uma alegria, falaram todo dia Se não tiver estressão Todo dia eu sou, quero beijar na boca Não quero que eu tenha estado sério com ninguém Todo dia eu sou, não quero que eu tenha bom Comigo eu só não caio, não vai mais tudo bem Não quero que eu tenha estado sério com ninguém Todo dia eu sou, quero beijar na boca Vou me exagrar, então vai mais tudo bem Olha aí, olha aí, olha aí, guia Faça a brilocinha, não me enfreu as braçóis Gosto que é da chuva Eu sou, quero mais Viva o seu corpo É Você não saiu, vou pra balada farriar Eu vou paqueirar, vou namorar Vou me divertir e deixar a noite me levar Eu vou me arrasar, eu vou extravassar Você não saiu, vou pra balada farriar Eu vou paqueirar, eu vou namorar Vou me divertir e deixar a noite me levar Eu vou arrasar, eu vou extravassar Essa condição não é a tentação A vida é uma festa, é uma festa Só quero uma alegria Falada todo dia, se longe dá exceção Vou me divertir e sou, quero beijar na boca Não quero compromisso, não é sério com ninguém Eu não quero beijar e sou, não quero beijar com o amor Com minha sal, não caio, não vai mais tudo bem Vou me divertir e sou, não quero beijar na boca Não quero compromisso, não é sério com ninguém Eu não quero beijar e sou, não quero beijar com o amor Com minha sal, não caio, não vai mais tudo bem Eu quero que eu não me saquei, não vai, vai, tudo bem Eu quero que eu não me saquei, não vai, vai, tudo bem Eu quero que eu não me saquei, não vai, vai, tudo bem Eu tenho uma dança nova que faz a galera ficar doida Eu tenho uma dança nova que faz a galera ficar doida Chama menino, chama menino, chama menino Chama menino, chama menino, chama menino Essa é a dança do bebê, bebê, bebê até cair Hoje eu vou me divertir, bebê, bebê, eu quero é cursão Essa dança é pipocada e a galera diz, porco do trovão Olha bebê, 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 e hoje eu vou me divertir Eu quero é cursão Essa dança é pipocada e a galera diz, porco do trovão Hoje a noite é sassumeira, é só agitação Galera conhece quando eu ligo o paredão Galera quer bebê, hoje eu vou me divertir E a minha banda como qualquer, a galera quer bebê e recusir Bebê, bebê, bebê até cair Bebê, bebê, hoje eu vou me divertir Bebê, bebê, eu quero é cursão Essa dança é pipocada e a galera diz, porco do trovão Vai dar bebê, bebê, bebê até cair Bebê, bebê, hoje eu vou me divertir Eu quero é cursão Essa dança é pipocada e a galera diz, porco do trovão Mais um sucesso no Marquinhos Rei pra você, legal O Sérgio do Papai Liga aí, ele fica legal Esse é o final da vida, você vai, legal Eu tenho uma dança nova que faz a galera ficar doida Eu tenho uma dança nova que faz a galera ficar doida Eu tenho uma dança nova que faz a galera ficar doida Chama, menino, chama, menino O nome dele é juiz, cara Menina, chama, menino Chama, menina, chama, menino Essa é a dança do bebê, 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 bebê até cair Bebê, 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 hoje eu vou me divertir Bebê, bebê, eu quero é cursão Essa dança é pipocada e a galera diz, porco do trovão Olha bebê, 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 bebê até cair Bebê, bebê, hoje eu vou me divertir Bebê, bebê, eu quero é cursão Essa dança é pipocada e a galera diz, porco do trovão E hoje a noite é só zoeira, é só agitação A galera conhece quando eu ligo o paredão Galera quer beber, hoje eu vou me divertir E a minha hora quando tocar a galera vai beber Bebê, 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 bebê até cair Bebê, bebê, hoje eu vou me divertir Bebê, bebê, eu quero é cursão Essa dança é pipocada e a galera diz, porco do trovão Bora bebê, 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 bebê até cair Bebê, bebê, hoje eu vou me divertir Bebê, bebê, eu quero é cursão Essa dança é pipocada e a galera diz, porco do trovão Eita coisa boa Isso é frilância, é frilância, galera Se liga aí, liga Engenheiro da Vale E nome de pós, cadastro Essa é toda a boa, viu? Sucesso Escolhão, luta clave Pode parar, não se ligou Se me amasse, meu mal saberia dar valor Nunca mais a sua vida vai melhorar Fique sabendo que eu mereço coisa bem melhor Pode parar, não se ligou Se me amasse, meu mal saberia dar valor Nunca mais a sua vida vai melhorar Fique sabendo que eu mereço coisa bem melhor Vai parar, não se ligou Sem mimar, sem ver, não saberia dar valor Eu mando a força livre Vem as coisas bem melhor Vai parar, não se ligou Sem mimar, sem ver, não saberia dar valor Nunca mais a sua vida vai pensar Fiquei sabendo que eu mereço, pois é bem melhor Na minha vida só é tu Quando a gente gosta, sempre aposta Eu queria ser tu, a número um Mas se não, vai que eu vou Vai parar, não se ligou Sem mimar, sem ver, não saberia dar valor Fiquei sabendo que eu mereço, pois é bem melhor Vai parar, não se ligou Sem mimar, sem ver, não saberia dar valor Calma da sua vida vai pensar Fiquei sabendo que eu mereço, pois é bem melhor Vai parar, não se ligou Sem mimar, sem ver, não saberia dar valor Calma da sua vida vai pensar Sabendo que eu mereço, pois é bem melhor Vai parar, não se ligou Sem mimar, sem ver, não saberia dar valor Calma da sua vida vai pensar Fiquei sabendo que eu mereço, pois é bem melhor Vai parar, não se ligou Se ligou, sem mimar, sem ver, não saberia dar valor Calma da sua vida vai pensar Fiquei sabendo que eu mereço, pois é bem melhor Vai parar, não se ligou Sem mimar, sem ver, não saberia dar valor Calma da sua vida vai pensar Fiquei sabendo que eu mereço, pois é bem melhor Fiquei sabendo que eu mereço, pois é bem melhor Vai parar, não se ligou Fiquei sabendo que eu mereço, pois é bem melhor Vai parar, não se ligou Sem mimar, sem ver, não saberia dar valor Calma da sua vida vai pensar Fiquei sabendo que eu mereço, pois é bem melhor Vai parar, não se ligou Sem mimar, sem ver, não saberia dar valor Calma da sua vida vai pensar Calma da sua vida vai pensar Calma da sua vida vai pensar Vai parar, não se ligou Se me começa a cobrar, viu, por exemplo Eu amo a sua vida, mas não será E me sabendo que eu mereço, eu vou viver Amém Eita coisa boa, tá soltendo, melhor Eu tô solteiro e tô feliz Com o sorriso, a doa, do jeito que eu sempre quis Mas que vida boa Fijão, velho Esse é o final, esse é o final da galera Chego pra Deus, mas vontade de olhar Te amar, te distrair, te divertir Pra ir reencontrar velhos amigos Fazendo mal, te relaxar e te extrair Puxa na minha liberdade Agora eu tô solteiro, resolvi pensar em mim Tava mesmo com saudade Da minha bola, se eu quero mais, é ser feliz Eu tô de boa, do jeito que eu sempre quis Eu tô solteiro e tô feliz Tô sorrindo, a doa, 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 do jeito que eu sempre quis Mas que vida boa Tô sorrindo, a doa, 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 do jeito que eu sempre quis Mas que vida boa Eita, filho da boa Isso aí Deixa eu me bater, uma vontade de olhar De te amar, me distrair, te divertir E aí reencontrar velhos amigos Fazendo mal, se eu me relaxar Deixa eu me distrair Tira minha liberdade Agora eu tô solteiro, resolvi pensar em mim Tava mesmo com saudade Da minha bola, se eu quero mais, é ser feliz Eu tô de boa, do jeito que eu sempre quis Tô solteiro e tô feliz Tô sorrindo, a doa, doa, do jeito que eu sempre quis Mas que vida boa Eu tô solteiro e tô feliz Tô sorrindo, a doa, doa, do jeito que eu sempre quis Mas que vida boa Eu tô solteiro e tô feliz Tô sorrindo, a doa, do jeito que eu sempre quis Mas que vida boa Eu tô solteiro e tô feliz Tô sorrindo, a doa, do jeito que eu sempre quis Mas que vida boa Eita, vida boa Para a gente iniciar nesse, mano, é moral É copia, ranha, mano Olha Semana do Duplo, eu tô com os paraenses É show, viu Show Chama pra se tudo Essa é pras gatinhas, assim, ó Aquela gatinha que tá ali sozinha, assim, ó Olha nos olhos dela e chama, assim, ó Uá Eu disse chama Chama a gata pra beber Chama Chama a gatinha pra beber Chama Chama a gata pra beber Depois que ela bebe e a gatinha quer me ter Processão pra você, neguinho Estarada, enxerada Poxa, mano Oh, bichão Toma o meu carro, parada Cozinha, o senhor tá ligado Pode chegar que eu tô batendo pra moer É o maluco dançando e a gatinha quebrando E a galera ralhada Meu carro, parada Curtiu o som da linha Pode chegar e vou batendo pra moer É o maluco dançando e a gatinha quebrando E a galera já chama pra quê? Chama Chama a gata pra beber Chama Chama a gatinha pra beber Chama Chama a gata pra beber Depois que ela bebe e a gatinha quer me ter Chama Chama a gata pra beber Chama Chama a gatinha pra beber Chama Chama a gata pra beber Depois que ela bebe e a gatinha quer me ter É uma rocha pisadinha, tem mulher tá lotada Eu tô de bom e eu só quero é beber É o maluco dançando e a gatinha quebrando E a galera já tem banda pra... Chama Chama a gata pra beber Tô a rocha pisadinha, tem mulher tá lotada Eu tô de bom e eu só quero é beber É o maluco dançando e a gatinha quebrando Tô de bom e eu só quero é beber Tô de bom e eu só quero é beber Tiri-tiri-tiri-tiri Toma a chaleira do Brasil, papai Tem mulher da latada, eu tô se envolvendo Eu só quero é perder É um maluco dançando e a gatinha quebrada E a galera já tá doida pra cá Na luta, tô de dançando a lenha Pode chegar que eu tô batendo a mulher É um maluco dançando e a gatinha quebrada E a galera diz assim Chama, chama a gatinha pra beber Chama a gatinha pra beber Chama a gatinha pra beber Eu coci, ela bebe, a gatinha quer beber Chama a gatinha pra beber Chama a loura pra beber Chama a gatinha pra beber Coci, ela bebe, a gatinha quer beber Na lua roça, pisa minha, tem mulher da latada É um maluco dançando e a gatinha quebrando A galera rapa é doida pra... Rocha pisadinha, tem mulher tá lotado É um maluco dançando e a gatinha quebrando E a morinha ratadora pra me ter Chama, chama a gata pra beber Chama, chama a gatinha pra beber Chama, chama a gata pra beber Tem coxinha lá pra mim e a gatinha quer beber Chama, chama a gata pra beber Chama, chama a gatinha pra beber Chama, chama a gata pra beber Tem coxinha lá pra mim e a gatinha quer beber Chama, chama a gatinha pra beber Chama, chama a gatinha pra beber Chama, chama a gata de beber Tem coxinha lá pra mim e a gatinha quer beber Chama, chama a gata pra beber Chama, chama a gatinha pra beber Chama, chama a gata pra beber Tem coxinha lá pra mim e a gatinha quer beber Essa é o pirata, bicho É a saca do Natal dos forrozeiros Me liga aí Se liga, liga, liga Para a bola doida, né? Eu me pare, mufl, eu pare, negão É, menino Você é azul Essa é nossa, meu Você é nossa, e aí? Eu quero dançar com você Sentir emoções, momentos e prazer Quando me toca, me vai sonhar Com você, eu quero ficar Eu quero dançar com você Sentir emoções, momentos e prazer Quando me toca, me vai sonhar Com você, eu quero ficar Eu quero dançar com você Sentir emoções, momentos e prazer Quando me toca, me vai sonhar Com você, eu quero ficar Eu quero dançar com você Sentir emoções, momentos e prazer Quando me toca, me vai sonhar Com você, eu quero ficar Vem! Vem me casar Vem, me vim, me var Vem me var Vem, me mal Vem me var Vem me var Vem me var Vem, me var Eu quero dançar com você Sentir emoções, momentos de prazer Quando me toca me faz sonhar Com você eu quero vingar Eu quero dançar com você Sentir emoções, momentos de prazer Quando me toca me faz sonhar Com você eu quero vingar Vem me deslinhar Vem me deslinhar Vem me deslinhar Se eu vou dançar com o corpo no meu regolá Mas pega fogo no sarão, fala tudo pra pra mim Se eu vou dançar com o corpo no meu regolá Pega fogo no sarão, cruxar Vem me deslinhar 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 Marquinha! E a playboyzada, as patricinhas, as pirigades, e a playboyzada, as patricinhas, as pirigades, e a mama quando toca todo mundo, ela tia tia, o somboneiro quando toca ele volta pra pina, o somboneiro na guitarra, ela tia tia, tia tia, tia tia. E a minha banda quando toca todo mundo, ela tia tia, o somboneiro quando toca ele volta pra pina, o somboneiro na guitarra, todo mundo tá na tia tia, tia tia, tia tia, tia tia, tia tia. E chegando as gatinhas, descendo até o chão, só que contasia é o som do gostosão, pegando as gatinhas, descendo até o chão, o somboneiro na guitarra, ela tia tia, tia tia, tia tia, tia tia. E a galera vai curtir, essa tia tia, tia tia, tia tia, tia tia, tia tia, tia tia, tia 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 tia, tia 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 t Essa é a onda que chegou, é o rá tchá tchá Galera vai curtir, a gatinha supira Cartinha do podendo que chegou para ficar Essa é a onda que chegou, é o rá tchá tchá Galera vai curtir, a gatinha supira Cartinha do podendo que chegou para ficar Tchá 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 tardá Uma ple Vuizada, rá tchá tchá Padrecinha Minha banda, quando toca, todo mundo era chatear O sofoneiro, quando toca, ele volta pra pirar Swing da guitarra, todo mundo era chatear E a minha banda, quando toca, todo mundo era chatear O sofoneiro, quando toca, ele volta pra pirar Swing da guitarra, todo mundo era chatear E chegando as gatinhas, descendo até o chão Suque contagia, é o som do gostosão Pegando as gatinhas, descendo até o chão Swing da guitarra, é o pivoto do trofão E a galera vai fugir, as gatinhas ouviram Essa nova onda que chegou para pirar E a galera vai curtir, as gatinhas ouviram Essa nova onda que chegou para pirar E a galera vai curtir, as gatinhas ouviram Essa nova onda que chegou para pirar E a galera vai curtir, as gatinhas ouviram Essa nova onda que chegou para pirar E a galera vai curtir, as gatinhas ouviram 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 Se me ligou, se me vai rolar Uma palavra pesada Quando eu damei a nojo Ela vai me ligar Agora são 10, 15 anos Só quem já chegou A Tatiana, Juliana, Luciana Também chegou a Kelly, a Gisele E a Lula, não falei nada não A Gabriela, amor E também a Fabiana Agora só falta a Camila A Letícia, a Patrícia e os homens Tá rolando Se liga, meia-noite vai rolar Não se liga o celular Eu vou te ligar Se liga, você é a barra Dias amigas, homens Ô Diego, menino Pra minha casa E meia-noite vai rolar Não se liga o celular Eu vou te ligar Se liga, você é a barra Dias amigas, homens Trazem a bebida Pra minha casa Ei! Ô Marisa, minha lindona Vou voltar Minha rosa, minha rosa Mas eu vou botar ele Olha Ei, lindona Pode acabar o Lula, show Viu, sombrado Viu, sombrado Se liga, meia-noite vai rolar Não se liga o celular Eu vou te ligar Se liga, você é a barra Dias amigas, homens Trazem a bebida Da minha casa Dias amigas, homens Trazem a bebida Da minha casa E o dia que me ligou Disse que vai rolar Com a barra da pesada Com a barra da meia-noite Ela vai me ligar Já vai, chamar a camarada Disse que me ligou Disse que vai rolar Com a barra da pesada Com a barra da meia-noite Ela vai me ligar Já vai, chamar a camarada Venho trazendo a Morena, a Gabriela E a Luninha, a Rafaela E também a Fabiana Agora a sabor da Camila A Patrícia, a Mediça E a Val Se liga, meia-noite vai rolar Celular, porque eu vou te ligar Eu vou te ligar Se liga, você é a barra Dias amigas, homens Trazem a bebida Da minha casa Se liga, meia-noite vai rolar Se liga, o celular Eu vou te ligar Se liga, você é a barra Dias amigas, homens Trazem a bebida Pra minha casa Se liga, meia-noite vai rolar Não liga o celular Porque eu vou te ligar Se liga, você é a barra Dias amigas, homens Trazem a bebida Pra minha casa Se liga, meia-noite vai rolar Não liga o celular Porque eu vou te ligar Se liga, você é a barra Dias amigas, homens Trazem a bebida Na minha casa Vamos embora, amigão E no melhor de cerveja É o melhor pra você Não liga o celular Não liga o celular Não liga o celular Produtos para eles Olha Tão muito música pra jogar Vem as sobras Vem as sobras Vem as sobras Vem as sobras, menino Marqueu Ó todo mundo Vem o cabaré agora Pra nem saber Lascou Eu vou virar Vem as sobras 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 Eu vou virar Eu devo e corro Eu devo e corro Falar E rigo no mundo E no meu celular Entre ninguém Eu vou me divertir Já se fima Curtindo o cabaré Eu vou virar Canibal Eu vou virar Canibal Vou virar Canibal O cachete Se dá bem No cabaré Do pal Equipe Fica gravações Vou virar Canibal Vou virar Gravando tudo ao vivo No cabaré Do pal Eu vou virar Canibal Vou virar Canibal Eu vou Amigamente Lado zero Eu vou virar Eu vou virar Canibal Vou me dar bem Cabaré Do pal Eu vou virar Canibal Vou virar Canibal Eu vou me dar bem Cabaré Do pal Nossa pegada De primeira Eu volto Pra barriar É mulher grande E pequena Até de xírio E martino Nossa pegada De primeira Eu volto Pra barriar É mulher grande E pequena É loura Eu bebo E morro Pra lá E rigo Do mundo E do meu celular Quem é de ninguém Eu vou me divertir Eu vou me divertir Eu assisti Vai gostir No cabaré Eu bebo E morro Pra lá E rigo Do mundo E do meu celular Quero ADP Eu vou me divertir Eu assisti Vai gostir No cabaré Eu vou virar Canibal Eu vou virar Eu vou virar Bem no cabaré Do mal Vou virar Canibal Eu vou me dar Bem no cabaré Do mal Vou virar Canibal Eu vou me dar Bem no cabaré Do mal Vou virar Canibal Eu vou me dar Bem no cabaré Do mal O mundo se dá Bem no cabaré Tá roçando E o Maico Lá no 01 Chama a banda Mas o sucesso Do Marquinhos Esse Marquinhos Tá chorado Olha aí Show Se liga aí Olha que eu sou Da putaria Eu quero é coção Vem da bagaceira Comigo eu sou azuleira E não tem pra ninguém não Eu disse eu sou Da putaria Eu quero é coção Vem da bagaceira Comigo eu sou azuleira E não tem Quando eu chego lá No posto Ligo meu somzão A galera filha Com o som do paredão Quando eu chego lá No posto Ligo meu som E a galera Pira com o som do paredão E não tem E a galera Ei, ei E a galera Ei, ei E a galera Pira Curtindo o suingão Esse é o pancadão E a galera E a galera E a galera E a galera Pira Curtindo o suingão Esse é o pancadão Pira, pira, pira E a galera E a galera E a galera E a galera Pira, pira, pira Pira, pira, pira O nome dele é Jesse Gatão Eita coxa burra Chega aí Olha que eu sou da putaria Eu quero é curção Eita bagaceira Comigo essa sobeira E não vem pra ninguém não Eu disse eu sou da putaria Eu quero é curção Eita bagaceira Comigo essa sobeira E não vem Agora eu chego lá no poço E ligo o teu som E a galera vira Com o som do paredão Eu chego lá no poço E ligo o teu som Galera vira Com o som do paredão E não tem E a galera E a galera E a galera Vira com o sino suirão Esse é o bagadão E a galera E a galera E a galera Vira com o sino suirão Esse é o bagadão Tipo 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 Pira 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 Eu ligo o meu som E a galera Eu ligo o meu som E a galera Pira 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 Eu ligo o meu som E a galera Pira 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 Quando eu vou Na doutor praxe A galera Toda pira 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 Mas não é que eu ligo o meu som E o Eduardo Pira 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 Quando eu boto o meu CD Todo mundo pira Pira E o nome de Vodca Brasmova Essa é toda boa Pio Sobraz O pio do Santo Forte O nome dele é Don Sarino Juninho Carence Olha Vai pra pensar no que vou dizer Do que sinto por você Te amo Te amo Te amo Me acabei de ser em meus braços Uma noite em moarada A paixão do corpo da coração Do dia em que eu te vi Amor Que me aceito de repente Meu coração que veio de dizer Que sou apaixonada Amor Que me aceito de repente Você é meu coração que veio de dizer Que sou apaixonada Eu não me aceito de repente Eu não aceito de repente Saindo do pirão da bicha Eu não aceito de repente 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 Você é meu coração que me aceito de repente Você é meu coração que veio de repente Eu não aceito de repente Você é meu coração que me aceito de repente Eu não 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 aceito de repente Eu 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 aceito de repente Mulher não gosta de homem galinha E se cantar da sangue arrasando uma jazinha Mulher não gosta de homem galinha E se cantar da sangue arrasando uma jazinha Aluno dessa festa, por favor, se vem aí Eu sou uma marcha, a meta que eu quero ouvir É uma rosa ou filãs, o sexo do Brasil Vamos tomar um uísque com a dança da galinha Pensa uma dança de povo Chama, né? A galinha manca Tá do lado Uhul Eu sou um miserável, eu sou um miseramão Vem das periguetes e todo mundo paredão Pradinha, eu senti em pé com você, mas sentando a minha É que eu sou pra você sem vergonha Você não pensa de um galinha, seu descarado Mulher não gosta de homem galinha E cantar da sangue arrasando uma jazinha Mulher não gosta de homem galinha E cantar da sangue arrasando uma jazinha Cacinha dessa festa, por favor, se liga aí Eu sou da marcha, a meta que eu quero ouvir É uma rosa ou filhão, seu sucesso do Brasil Vamos tomar um gelo com a dança da galinha Simbora Soares A dança da galinha, vai Essa dança é pipoca, viu? Vamos tocar agora a metadeira aqui na frente O seu faneiro aqui na frente Vem aqui comigo O beck vocal também aqui na frente Todo mundo Hoje eu vou ficar sonhando vocês Deixa vocês trançados aí Simbora Moacituto Tu não vai não, né? Mulher não deixa não Vai sim, vai Ah, rapaz Simbora Moacituto Falou! Esse é pipacado, hein? Todo mundo fazendo assim Todo mundo assim, ó E balançando a cabeça Olha seu faneiro, hein? Vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não Vou não, quero não Vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não Vou não, quero não Minha mulher não deixa não Tu vai, Eduardo, tu vai Tu vai, Eduardo Vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não Vou não, quero não Só quem já levou Gaia aí Levante a mão assim Sinceramente, sinceramente Já levou Gaia mesmo? O homem que gosta de cachaça e mulher Levante a mão aí pra me ver A mulher manda em você ou não? Manda não? Mas se tu quiser sair Pra balança, com a festa, com as gatinhas A mulher não vai deixar não Mas eu vou Você vai? Você vai? Tá indeciso Já pedi ajuda dos universitários? Porque agora A nova manda aquela Puxa a batida Vou sim, quero sim Posso sim Minha mulher não manda em mim Vou sim, quero sim Vou sim, posso sim Quero sim Minha mulher não manda em mim Essa é do som e sem vergonha Isso aí, vai! Vou sim, quero sim Posso sim Minha mulher não manda em mim Vou sim, quero sim Vou sim, quero sim Posso sim Minha mulher não manda em mim Vou sim, quero sim Ei, Davi Jão Puxa na panela pra si tudo Sucesso do Brasil, legal Chama Isso aí, vai ser a pedra da galera Vem aí Vou não, quero não Posso não Mulher não deixa não Vou não, quero não Vou não, quero não Posso não Minha mulher não deixa não Vou não, quero não Vou não, quero não Posso não Minha mulher não deixa não Vou não, quero não Vou não, quero não Posso não Minha mulher não deixa não Vou não, quero não Ei! Tu quer beber? Quero não Tu quer por quê? Posso não Tu quer fumar? Não, não Tu quer por quê? Vou não, quero não Posso não Minha mulher não deixa não Vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não, vou não, quero não Vou não, quero não, posso não A mulher não deixa não Vou não, quero não Simbora o pé de pano Minha mulher não deixa não, vou não, deixa não Hoje é noite, vamos sair O forro azul filó se a galera vai gostar No pirata beat que tá lotado Eu quero ver a galera se Vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não, vou não, quero não Vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não, vou não, quero não Ele tá extasiado, né? Deixa não, vou não, quero não Vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não, vou não, quero não Ei, são duas negas, vamos arrastar Aí, Xandu, a gente bota o bicho lá Eu vou lá, tô nem aí Eu não quero não, posso não, minha mulher não deixa não A guitarrinha do gatão, rapaz, olha quem tá aqui Desejando, rapaz, olha quem tá aqui Posso não O que é fumar? Bandão O que é porque mulher? Oh não quero não Posso não Minha mulher não deixa não Oh não quero não Oh não quero não Posso não Minha mulher não deixa não Oh não quero não Essa é lá do Recife, Loura Hoje é a noite Vamos sair Só o rosa o filhão se a galera vai curtir Virata pinte, eu quero ver a galera derramar o balde Eu não quero não, posso não, minha mulher não deixa não Eu não quero não, eu não quero não Eu que pipí de gravações, gravando tudo ao vivo Eu não quero não, posso não, minha mulher não deixa não Eu não quero não, posso não, minha mulher não deixa não Eu não quero não Ei, eu não quero não, posso não, minha mulher não deixa não Eu não quero não, posso não, minha mulher não deixa não Eu não quero não, posso não, minha mulher não deixa não Eu não quero não, posso não, minha mulher não deixa não Eu não quero não, posso não, minha mulher não deixa não Não quero não, posso não, é mulher, não deixa não Alô mulherada, o verão chegou O amor consumiu visita pra fazer amor Uma metadeira que gachou É de praia, vida sem preocupação, é chequeada É um CD em sozão, treinado moço É parrada em verão, casada em praia Vida sem preocupação, é queimada É um CD em sozão, treinado moço É parrada em verão, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5 Vou curtir, vou tirar a alda na praia Mulherada, preparada pra beber Quero ver quem é que não canta, canta E nas barracas, de paredão É de na boca, só a geração Vou ter queimado, banho de carrão Tudo arrumado, isso é parrada em verão É de nas barracas, só do paredão Deixa na boca, só a geração Vou ter queimado, caio de carrão Tudo arrumado, isso é parrada em verão Alô, mulherada, o verão chegou O amor consumiu visita pra fazer amor Alô, mulherada, o verão chegou Onde eu ganhar o dinheiro, eu contrato o iluminador É de noel, pisca essa miséla Sem vergonha Bovão, volta ao prazo, se corta a mesa, menino É de praia, vida sem preocupação Chega e para LCD e sozão, treinado moço Só parrada em verão É de praia, vida sem preocupação Passando, chega e para LCD e sozão, treinado moço Se é parrada em verão Quatro, cinco, jato, sub, jato, esquina Vou curtir, eu vou tirar, rodar na praia Mudarada, preparada pra vender Quero ver quem aqui no Canagandai Nas barracas, só do paredão Beijo na boca, só a geração Vou ter queimado, saio de carrão Tudo arrumado, isso é parrada em verão Vindo pirada, só do paredão Beijo na boca, só a geração Vou ter queimado, saio de carrão Tudo arrumado, isso é parrada em verão Amor, mulherada, o verão chegou Amor consumiu e sinta pra fazer amor Se liga aí, moçada, o verão chegou Amor consumiu e sinta pra fazer amor Amor consumiu e sinta pra fazer amor Amor mulherada, farra, seu financeiro Amor consumiu e sinta pra fazer amor Não quero me iludir, não quero me enganar Perdi todo o meu tempo pra tentar te ajudar Agora que acabou, vem sendo quem me ama Procura outra mulher pra colocar na tua cama Eu me enganar Eu quero um sapato fazido A sempre o que quiser Chega em casa e pregando Pensar em sobra, mulher Pra mim já chega Não rola mais Procura outra garota E vê se me deixa em paz Eu quero um sapato fazido A sempre o que quiser Chega em casa e pregando Pra mim já chega Não rola mais, procura outra garota e vê se me deixa em paz Não falta assim, deixa eu me explicar Eu quero outra garota como o seu musica Você é a minha vida, o que aconteceu? Todo homem é galinha, mas você é mantei Não quero me eludir, não quero me enganar Desde todo o meu tempo pra tentar te ajudar Agora que acabou, vem dizendo que me ama Procura outra mulher pra coca na tua cama Não quero me eludir, não quero me enganar Todo o meu tempo pra tentar te ajudar Agora que acabou, vem dizendo que me ama Procura outra mulher pra coca na tua cama Deixa eu me eludir, deixa eu me eludir Faz em mim o que quiser, sei que em casa Minha garota, pensa que sou outra mulher Pra mim já chega, não rola mais Procura outra garota e vê se me deixa em paz Não faz assim, deixa eu te suricar Quero outra garota como o seu musica Você é a minha vida, o que aconteceu? Todo homem é galinha, mas esse não sou eu Não quero me eludir, não quero me enganar Perdi todo o meu tempo pra tentar te ajudar Agora que acabou, vem dizendo que me ama Procura outra mulher pra coca na tua cama Não quero me eludir, não quero me enganar Não quero me enganar Com outra mulher pra colocar na tua cama